E aí, tudo bem contigo? Boa noite, pontualmente 20 horas, que bom saber que você está aí com a gente, está no ar aqui na nossa TV Beltrão, mais uma edição do nosso debate esportivo. Noite de terça-feira, hoje nós vamos destacar o Clube Esportivo União, hoje nós vamos falar do Marreco Futsal, a melhor campanha da história do Futsal, o Marreco que tem um desafio gigantesco amanhã à noite lá em Humuarama. Nós vamos destacar também o nosso vizinho, dois vizinhos Futsal, o Galo do Sudoeste, que também está fazendo uma campanha digna, eu diria até mais, o Galo estaria a dois jogos, não é porque não, de garantir a classificação para a próxima fase. Nós estamos recebendo o Alan, quem não lembra dele, o menino que já passou pelo Futsal aqui de Francisco Beltrão, o Adolfo Pegoraro, o cara que mais conhece de Futsal no Brasil, dá para dizer? É, menos. Menos o problema. E o nosso Altair Rios, que já foi o melhor na meia cancha do time do chinês. Não faz muito tempo, né, Altair? Faz tempo já. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. E o nosso WhatsApp 99741083 está liberado para você também fazer perguntas. Daqui a pouquinho o presidente do Doizinhos também está aqui. Adolfo, por favor, o nome desse menino que acompanha a delegação também. Tá certo. Então o Janil Sucrasota, o presidente do Doizinhos. Também o Paraná, que é o capitão. Não peguei ele. Não tem jeito de pegar o Adolfo, né? É aí que tem uma grande história, né, no futsal do Sudoeste, já passou anos no futsal italiano. Depois ele vai contar bem essa história. É de Chopinzinho e nada mais justo que esteja em uma das equipes do Sudoeste. Verdade. Tem futsal para jogar em qualquer time do Paraná e eu não tenho dúvidas disso. Lembrando, né, Adolfo, que o clássico entre Beltrão e Doizinhos vai acontecer aqui em Beltrão. Que dia, Adolfo? Dia 6 de junho, se não me engano. Mas o homem é bom de memória, né? É muito bom. Mas eu confiei no Janil Sucrasota ali. É, me colou. O Alan, e esse clássico, quem vai ser o favorito? O Marreco que joga em casa ou vocês que vêm para o jogo da classificação de repente, né? É, primeiramente, boa noite aí, né, todo mundo. E eu acho que faltam muitos jogos ainda, principalmente para a gente. A gente está pensando no Foz, depois ainda, eu acho que o jogo do Marechal foi adiado, mas eu acho que ainda vai ter uns 3, 4 jogos para a gente começar a pensar nesse clássico. Sabemos que é uma rivalidade, sim, aqui da região. Mas eu acho que nossa equipe está preparada. Mas como eu falei antes, a gente está primeiro pensando nos jogos que estão por vir primeiro, para depois pensar no clássico. Altair Rios, comentarista esportivo da Rádio Onda Sul FM, companheiro nosso de trabalho, sempre colabora aqui com o debate esportivo. Dois Vizinhos, o Ampere já não, mas Dois Vizinhos, Salto do Lontra, são as grandes surpresas do Sudoeste no futsal e cada vez se reforçando ainda mais, Altair. Boa noite. Boa noite, Demir. Obrigado pela oportunidade. Olha, o Dois Vizinhos é, para mim, uma surpresa boa. Eu acompanhei os jogos da Taça Sudoeste. O Paraná que está aqui joga muito, comandando a equipe do Dois Vizinhos. E é bom a gente ter um clássico no Sudoeste. E talvez esse ano o clássico seja o Marreco e o Dois Vizinhos. Então, eu acho que já foi o Marreco e o Pato Branco, o Ampere também, no ano passado. Acho que esse ano o Dois Vizinhos vem bem e vem, como foi, uma surpresa boa e vai complicar. E é uma equipe bem montada, com jogadores experientes e com certeza vai ser um grande jogo. Adolfo Pegoraro, Cascavel e Marreco futsal com as melhores campanhas na Série Ouro. Surpresa seria o Marreco? As melhores defesas, né? As melhores defesas. O Cascavel e o Marreco têm as melhores defesas, mas o Marreco tem um jogo a menos. A melhor campanha, se for analisar o aproveitamento, é a do Guarapava. Tem 100% de aproveitamento, seis jogos, seis vitórias e amanhã joga em casa contra o Ampere. E, por coincidência ou não, ano passado, inclusive a sétima rodada do Guarapava foi em casa contra o Ampere e foi surpreendido, foi um empate, inclusive. Foi quem interrompeu aquela sequência de 100% de aproveitamento. E o Marreco, ele segue invicto, mas foi interrompida a sua sequência de vitórias seguidas, né? Com esse empate em casa contra a forte equipe do Queima Futsal de Ponta Grossa. Mas ainda está na briga pela ponta da tabela, mantendo aí o seu objetivo de conseguir essa vaga na Liga Sul, que a briga vai ser muito difícil realmente, porque tem a equipe de Ponta Grossa, tem também o Fosso Catratas. Quem não concorre, só para a gente relembrar aí. Só não concorre quem está na Liga Nacional, né? Então, são quatro equipes que não jogam a Liga Sul. Inclusive, essa ideia foi o próprio Baiano, técnico de Ponta Grossa, que sugeriu no arbitral para até valorizar um pouquinho mais os times que não estão na Liga. É claro que, como eu disse, Ponta Grossa e Marreco são favoritos, mas tem outras equipes por aí. O próprio Doisinhos também tem chance de brigar. É claro que tem muitos jogos pela frente, já acabou desperdiçando alguns pontos, mas tem condições matemáticas de brigar para uma vaga como essa. E a questão do Ponta Grossa, ele é o líder hoje da Série Ouro, mas tem um jogo a mais, um jogo que foi antecipado, então tem dois empates e seis vitórias. Mas a briga está muito boa pela primeira posição do campeonato, não tem nada definido. Eu acho que o investimento dessas quatro equipes da Liga, mais o Marreco e o Ponta Grossa, seriam seis equipes de alto investimento, seis equipes, na minha opinião, com chance de brigar pelo título da competição. Claro, não estou querendo dizer que outra equipe não possa, quem sabe um Fosso, Doisinhos, brigar. A gente já viu um Paranavaí em 2011 com 18 mil de folha salarial chegar na final da Série Ouro, mas a gente sabe que jogar em Paranavaí é uma situação à parte, algo que você não consegue fazer uma pressão, talvez uma quadra 20 por 40, um ginásio com um mínimo de estrutura. Mas enfim, o futsal ele é bom por causa disso, porque não é só um investimento que vale, não é só um investimento que vai dar um resultado. O baixo investimento bem organizado e com um pouco de sorte também, na hora do mata-mata, faz muita diferença. O Altair, além de ser um torcedor fanático do Marreco, ele é um comentarista, sim, ele é mais pela razão e não muito pela emoção. Ficou decepcionado com o resultado de sábado, Altair? Não, Ademir, eu acho que nós falávamos até a tarde, lembra? Sim. O mega almoço do ano, que você teve o privilégio de assar aquela costela. Inclusive, teve gente saindo de bicicleta. Com certeza. A gente já falava, nós falávamos que ia ser um jogo da paciência. Que você enfrentar um baiano que conhece muito bem o Marreco, gosta desse estilo de jogo, de jogar no adversário, na casa do adversário, casa cheia, fazer aquele showzinho à parte dele. Então, é um excelente técnico, ganhador, vitorioso. E duas equipes de ponta, que estão liderando o campeonato. Então, eu imaginava que esse jogo ia ser difícil mesmo. E o Ponta Grossa veio fechadinho, veio determinado a buscar ponta aqui em Beltrão. E isso fez, mas o Marreco jogou muito bem, tanto que no final, a torcida aplaudiu a equipe com o empate, reconhecendo a luta. Porque sabe que é difícil. Hoje é o terminado do Paranaense, Ademir. Você falou que tem seis equipes que investem muito, mas vai jogar em doisinhos, vai ver se é fácil. É difícil, apesar de investir um pouco menor, mas jogadores de nível, jogadores já rodados, experientes, que é difícil jogar. Então, assim foi o Marreco contra a equipe do Ponta Grossa. Fomos a Cascavel, anteriormente, um jogo difícil também lá, que é complicado jogar na Neva, contra o Ney Vitor e a sua equipe lá. O Marreco foi vitorioso. E aqui é de se esperar um jogo difícil, e assim foi. Mas eu acho que esse ponto, da forma que estava o jogo, foi até uma pontuação boa para o Marreco. Eles esperavam três pontos. Mas sabendo a dificuldade e da briga pela ponta, acho que foi um bom resultado. E o Alan, você está se sentindo em casa, em dois vizinhos, Alan? Acho que sim, né? Fui muito bem recebido lá, pela cidade, pela delegação do time. E eu acho que eu me adapto também muito rápido aos lugares, assim, que vou. Depois de Beltrão, você passou por onde? Ano passado eu estava em Guarapuava, e agora dois vizinhos. Joguei dois anos aqui no Marreco, aí ano passado Guarapuava e agora dois vizinhos. O torcedor de dois vizinhos, ele é parecido com o do Beltrão, no quesito agitação, vibração, ou ele é até mais do que o do Marreco? Ah, eu fui surpreendido com a torcida lá. A torcida lá ajuda mesmo, está sempre empurrando, incentivando. Até eu acho que no jogo contra o Moarama, foi que eu fiquei abismado, que a gente acabou o primeiro tempo 3 a 0. Mas aí eles continuaram incentivando, empurrando. Conseguimos um empate ali, num detalhe do jogo, acabamos perdendo. Mas a torcida lá está ajudando muita gente e está sendo um jogador a mais. Eu acho que ele ficou em cima do muro, hein? Adolfo falou o seguinte, o Adolfo... A Galoucura faz muito barulho. Faz a diferença. Eu acho que faz mais do que a torcida, a raça Marreco, a fúria beltraneense aqui no Arrudão. Porque é muito barulho mesmo, a pressão aí... Pois o próprio ginásio já ajuda, né? Também. O ginásio é um pouquinho menor, mas a torcida lá é fera. Verdade, está de parabéns aí a Galoucura, porque, olha, está surpreendendo. Jogos em casa, você vê um jogo em casa com o Camorão dar mais de mil torcedores. Isso é muito bom, é muito positivo. Claro que também é tudo novidade, né? Para Doizinhos. Doizinhos tem um projeto muito recente. Então, se você começar em 2012 numa bronze e em 2015 estar numa Série 1, isso é praticamente um recorde no futsal paranaense. Então, eu acho que a equipe de Doizinhos está de parabéns. E o torcedor está entendendo essa importância. Porque é um diferencial. Eu tive aquele jogo lá contra o Moarama, o Doizinhos estava perdendo por 3x0 e não virou por um detalhe. Então, quem olha o jogo, ah, deu 4x3 para o Moarama, parece que foi vitória do favorito. Mas não foi bem assim. É porque a dificuldade foi grande, como o Altair disse. Jogar lá em Doizinhos é muito difícil. O que diferencia, talvez, uma equipe Doizinhos de um Marreco, de um Ponta Grossa, enfim, esses equipes com maior investimento, é a quantidade de jogadores. Porque a qualidade daqueles que estão em quadra, isso é indiscutível. Isso é o mesmo nível. A questão da, como diz até o próprio Léo Costa, lá do Doizinhos, é menos bonequinho para trocar, né? Então, ele faz uso dessa brincadeira. Mas é, o cansaço, enfim, questão de lesão, suspensão, acaba dificultando muito. Altair, faz de conta que o presidente Crassota não está aqui. Doizinho chega? Olha, eu acho assim, o Doizinho sempre, a tradição lá era o futebol de campo. Sabe da história do 7 de setembro. Muito bom. O campeão de Taça Paraná, então, grandes jogos lá. Então, o torcedor era apaixonado por futebol. E o futsal faz pouco tempo que começou essa caminhada aí. E como o Adolfo falou, já não há ouro. Então, eu acho que o Doizinho tem um caminho pela frente ainda, mas o importante é que o torcedor está gostando. Porque o futsal hoje, Ademir, é emoção do começo ao fim. Então, às vezes, tu vai num jogo de campo, você fica 90 minutos lá na chuva e dá um escanteio. No salão, 5 segundos, o cara não pode ser do ginásio. Então, eu acho que é essa a diferença. E o torcedor vai se apaixonando assim como é Beltrão. Então, por grandes jogos, você vê, vai uma equipe lá em dois dias que disputa a liga, seria o campeonato brasileiro de futebol, seria o de futsal, é o Moarama, vai o Cascavel, equipes que estão brigando a nível nacional. Então, olha a atração que é o futsal hoje. E a qualidade dos jogadores. O futsal hoje se parece muito com o vôlei. Não pode errar. E a jogada ensaiada é impressionante. Como você, parece que, com a precisão que tem, o futsal. Então, quem chega assim e não acompanha, acho que, eu acompanhei alguns jogos aí, alguns treinamentos, é impressionante a repetição das jogadas. Então, vai caindo na graça, torcedor. Eu acho que o Doisinhos, assim como a Eco, vai chegar. Mas tem que ter a camada, é degrau por degrau. E ainda, o importante é isso, Ademir, que o torcedor está caindo na graça do futsal. Isso é importante, a divulgação das equipes, a nível estadual também. Olha a mídia que tem em cima do futsal. Então, é bom o patrocinador para as equipes e também para o torcedor. E sábado tem o Foz, um time multicampeão. Hein, Alain? Casa cheia mais uma vez. Agora, vencer o Foz é tarefa difícil. É, sabemos que vai ser mais um jogo duro. Como é o Paranaense inteiro, né? Muitas equipes fortes na Série Ouro. Mas, em casa, tem que prevalecer. A gente, jogando em casa, como estamos vindo fazendo bons jogos dentro de casa, com o apoio da torcida. Eu acho que vamos fazer mais um jogo bom e em busca da vitória, que vai ser difícil. Doisinhos, por ser um time novo na Série Ouro, o Marreco passou por isso. Hoje, talvez, o Marreco é um pouquinho mais respeitado. Eu quero saber de você, Alain. A arbitragem, ela deixa a desejar ou a arbitragem tem trabalhado normalmente nos jogos de vocês? É um assunto que eu não costumo falar muito, a arbitragem. Mas, eu acho que tem jogos que ela deixa a desejar ou compromete. Mas, eu não gosto de falar, tipo, não quero colocar a culpa em arbitragem, entendeu? Mas, às vezes, ela compromete-se em alguns jogos. Tem essa dificuldade dos árbitros, Adolfo, na sua opinião, quando pega um time de camisa contra um time novo, não que o Doisinhos não tenha camisa, mas pela história. Um Arama, um Arechal, um Cascavel de Neivitor, um Foz de Fabinho Gomes, que tem experiência e tal. Tem árbitros que treme. Eu quero acreditar que não, né, Adolfo? Mas, infelizmente, de ver na prática a situação, por exemplo, principalmente do treinador. Você vê o Neivitor todo ano chegando da mesma forma, pressionando a arbitragem. O Baiano, que sempre chega, também é a mesma situação. Até o próprio Nelsinho já está aprendendo a lidar com uma situação como essa. Porque, na hora do mata-mata, eu lembro do ano passado, o jogo que o Marreco enfrentou lá em Cascavel. O Cascavel, se não fosse aparecendo na arbitragem, não teria passado. Alteiro, eu acho que continua isso na arbitragem? Principalmente em jogos fora? Se bem que tem um cidadão, tem um árbitro de Clevelândia, de Palmas, me ajuda a lembrar aí, que ele quer ser a estrela do jogo. Sem citar nós. Mas ele é da CBFS, né? Pois é, é o único do seu respeito. É o único do Sudeste? Não, tem agora já o Márcio Alexandre, também, de Pato Branco. Se for contar Laranjeiras, também, tem árbitro. Mas eu vou falar até o nome dele, o Claudio Lombardi, né, de Palmas. Ele tem uma situação assim, ele chama a atenção mesmo para o jogo. Mas ele tem o seu respeito, não chegou na CBFS. Ele não treme, né? Ele não treme. Ele marca mesmo. Tem personalidade. Eu prefiro um árbitro com personalidade assim, do que aquele que vai de carona com o outro, né? Porque tem muito árbitro, que acompanha só. Nunca dá cartão, né? Só marca a lateral, enfim. Esse é o árbitro que eu não quero ver em jogo, né? Um jogo difícil, como vai ser, por exemplo, esse amanhã o Morame e Marreco, ou Marreco e Guarapava no dia 23, tem que ser um árbitro da CBFS. Próprio Marreco e dois vizinhos aqui? Com certeza, é um clássico, né? Altair, jogos fora, você tem visto esse tipo de arbitragem? Não. Eu, assim, Ademir, eu discordo sempre da minha equipe, porque a gente fica preocupado sempre com o arbitragem, se a gente não joga. Eu até que o jogo de Cascavel, que a gente esteve lá com o Marreco venceu, que o técnico Nelsinho foi expulso, eu assisti pela KTV, o Tate, e não via aquela, toda aquela confusão que falaram, entendeu? Na minha opinião, eu não, estou caindo no muro, sabe, me conhece muito bem. Eu acho que a gente tem que me preocupar em jogar. Porque existe uma pressão, existe, mas o jogador era rapaz, que treinou a semana inteira. O árbitro também ia fazendo aquela da falta. É normal, mas eu não vejo tanta, para reclamar, tanta arbitragem. Na minha opinião, do Cascavel, não vi o que o pessoal viu, e eu acho que o Marreco jogou muito bem. Às vezes, naquela, numa dividida de bola, aquela história é complicada. Às vezes, para um lado, no meu tempo, Ney Vito, saiu reclamando, no segundo, Nelsinho, saiu reclamando. Então, eu procuro, sabe, ele olhar, mas sem muita emoção. Mas, aquela pressãozinha sempre tem. Mas são pessoas qualificadas, sempre imaginando que o árbitro vai ser tendencioso, e nem vamos jogar, então. Tá certo. Alain, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, o Paraná vai participar também. Sucesso para vocês. E parabéns pela... Foi contra o... Aquele jogo que nós tivemos lá. Dois vizinhos e... Cascavelense. Você fez dois gols. Você foi o cara do jogo. Você foi o galo do jogo. Pronto. O cara foi o Paraná, fez três gols. Não, mas os dois. Daqui a pouco o Paraná também participa. Parabéns, sucesso e continue assim. Muito obrigado. Agradeço aí a participação e deixar um abraço aí para todos. Pessoal de Beltrão, matando saudade, então, do menino Alain, hoje no Dois Vizinhos. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre o União, sobre como que o Dois Vizinhos está administrando, de que forma que está sendo a gestão no futsal. Por isso que o presidente está aqui e vai participar no próximo bloco com a gente aqui na TV Beltrão. Nós voltamos já.